Durante o dia desta segunda-feira, o Pinhal de Leiria ficou devastado. O fogo não deu tréguas com vários reacendimentos. A população usou os seus próprios meios para tentar travar o avanço das chamas. Sr. Pedro, quando é que deu conta que a mata estava a arder? Já ontem, por parte, final do dia, foi quando chegou às paredes. Neste momento, que meios é que tem para combater o incêndio que estamos a ver agora? São os meios próprios, uma bomba e uma mangueira de incêndio para desenrascar, não é? Ver o que é que a gente consegue fazer para tentar minorizar aqui a... Ou tentar fazer aquilo que os bombeiros não conseguem fazer, não é? Tem que estar noutros lados, defender casas, não é? O Governo decretou três dias de luto nacional até quinta-feira.